Gestação general de 17 semanas. Reparem aqui o útero. Reparem a placenta aqui. Tem uma placenta branca aqui, tá vendo? E outra placenta aqui. E aqui nós estamos vendo duas cabeças. Tem uma membrana que se separa do nenêzinho. E um nenê está aqui e outro nenê está aqui. Só a cabecinha dos nenê estão aparecendo ali. Escura é a água. O líquido é amniótico. Placenta anterior e placenta posterior. Efecto A efecto B. Gestação general. Olha lá. Vocês se reparem aqui. Placenta anterior e placenta posterior. E aqui a membrana separando. Com duas bolsinhas. Então esse aqui é DIDI. D-amniótica-tipolínica. É isso mesmo que falaram pra vocês? Uhum. Aqui está a cabeça, outra cabeça. Cabeça, cabeça. Vocês não sabem o sexo ainda? Não. Vamos compartilhar com a nossa audiência aqui. Vamos. Uau. Vocês já têm filhos ou não? Primeiro? Primeiro. Puxa vida, hein? Ou se mesmo, né? Vocês gostam de já chegar, chegando mesmo. Sim. Vamos levar pra primeira aqui. Um está sentado, o outro está... Cabeça pra baixo. Esse está mais pra baixo, perto do colo, ou está sentado? Então esse aqui é o feto A. Repara. Aqui, ó, coluna vertebral. Feto A. Aqui é a bexiga da mamãe. Então esse está mais perto do colo. Aqui é a espinha do neném, a coluna vertebral. Cabeça aqui. Está até o vicô, quer dizer, a poupança está pra baixo. Aqui é a bexiga do neném. Aqui está o coração do neném. Está até o estômago do neném. Esse feto A está sendo nutrido pela placenta posterior. Repara aqui, ó. A membrana aqui. Esse que está aqui pra baixo. E a membrana de cima está em seu outro neném. Esse aqui é o seu outro neném que está de cabeça pra baixo, ó. Cabeça pra baixo, poupança pra cá. Então um está de cabeça pra baixo, que é o feto B. E o outro está de cabeça pra cima, que é o feto A. Olha o coração do feto A. Aqui o coração do feto B, ó. Esse aqui já está mais olhando pra cima, está mais fácil a entender, né, que é a imagem. Olha o nariz aqui, ó. Poupa, queixa, testa, nuca. Joelho aqui, né? Olha o bracinho. O outro já está mais de bruxo. Vamos ouvir o coração do feto A. Feto A, frequência cardíaca, está em... 159, vai dar um pro minuto. Ah, agora é o feto B. Já está mostrando o corpo inteiro, né? Só pra gente ver, também dá noção do tamanho da poupança. Feta o B agora, pessoal. Da poupança até a moleira em torno de 12 centímetros. Mexeu as pernas também. Olha lá como mexe. Agora só as duas perninhas. Um, dois, um, dois, um, dois. Vamos ouvir o coração aqui do feto B. Frequência cardíaca está em... Cento e... Um, cinco, cinco. 155. Muito bom. Como está tudo bem, vamos então ver o sexo do neném, certo? Vamos ver qual está mais fácil ver aqui a genitália do neném. O feto A, genitália. Atenção, você que acompanha. O casal aqui vai ter uma surpresa agora. Você tem o sexo do primeiro filho. Esse que é o feto A. A nádega vem aqui, né? Coxa. Vamos cortar esquematicamente aqui, ó. A perna está dobrando pra lá. Aqui está outra nádega, outra coxa aqui. Feto A. Nenito, sexo, 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 sexo. E aí? É gatinha ou guri? Sexo guri. Sexo masculino. Sexo homem, ó. A bolsa total aqui. Pipi aqui. De lá, olha. Agora vê se vocês confirmam comigo aí. Não deixa eu mentir sozinha pro casal aqui. E pro padrinho que está assistindo lá. É aniversário do pai, então, né? Ah, é? Com certeza. Oh! Apresentando, então. Apresentando mesmo, hein? O feto A. Então agora vamos para o feto B. Ó, o padrinho falou que é um casal. Descreveu, irmão, isso. É um casal. O padrinho acha que é um casal? É casal, eu já falei. O feto B, tá? Que é o feto B, tá? Mão no nariz, a boca, queixo, peito. Vamos descendo, hein? Aqui está o joelho. Vamos, então, diminuindo um pouco o zoom aqui. Atenção. Aqui está o peito, ó, o joelho do joelho. Pé, pé. A coxa aqui, a coluna vertebral está agudinha aqui. Vamos ver, então, a região da genitália. Feto B. Feto B, atenção. Vou botar uma imagem mais bonitinha na tela aqui. Está bem atrás do umbigo da mamãe aqui. Zoom. Pera aí, deixa eu ver se eu posso colocar mais no meio. Zoom. Vindo da genitália, o feto B. Coxa. Aqui está a nádega. A outra coxa. Menino do sexo, sexo, sexo. Atenção, sexo. E aí? É gatinha ou guri? Sexo mulher, sexo gatinha, sexo feminino. Casal. O papai também vou te contar, hein? É bilhete de loteria premiado agora? Mas foi meu chute mesmo para casal. O padrinho já acertou. O padrinho também vou te contar, hein? Sexo mulher, sexo casalzinho. Beleza. Sexo guri e gatinha. Os dois tem. Pô, que legal, hein? Muito bom. Casalzinho. Agora é só comemorar, hein? Parabéns ao casal. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima transmissão, pessoal. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal. Semanalmente nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre o universo da mulher grávida, do mundo da gestação. Muito obrigado. Até a próxima transmissão.